Fala nação, tamo aí com mais uma notícia, né? O Bolsonaro que falou do Cruzeiro, né? Essa entrevista que tá dando bastante repercussão aí, falou do Cruzeiro, meu amigo. Aí com certeza a repercussão é muito grande, muito mesmo. Eu vou colocar um trecho aí da entrevista na parte o qual ele fala do Cruzeiro e fala também o time que ele torce em Minas Gerais, tá? Vamos lá pra vocês poderem acompanhar aí. O senhor falou que o Cruzeiro ia ser campeão, né? O senhor passou aqui semana retrasada, o Cruzeiro vai ser campeão, o Cruzeiro ficou campeão. E afinal, o senhor é cruzeirense, atleticano ou o senhor é americano porque o senador eleito Cleitinho anda com a camisa da América? Eu procuro, eu sou paulista, torcedor do Palmeiras, né? Fui para o Rio, tá bem? Fui para o Rio, adotei o Botafogo. E nos estados sempre tem rivalidade. Tive agora do Rio do Sul ontem, lá tem Inter e Grêmio, lá eu adotei o Brasil de Pelotas. Aqui eu vou na linha do Cantinho, desculpa o Zema aí, e vou adotar aqui o América de Minas. Agora é muito bom o Cruzeiro voltar à primeira divisão. A rivalidade faz parte da nossa vida. E é muito bom ver um Cruzeiro atlético disputando a primeira divisão do brasileiro no ano que vem. O triste do futebol é esse confronto das torcidas que nunca acaba, né, presidente? É, diminuiu muito. Então, aqui nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Não sei. Estou com 67. Estou com 67. Estou com 67. Então, há 10, 15 anos era mais violento esse contato de torcida. Diminuiu bastante, as legislações foram feitas. Foi punido, então, não só quem, né, certas torcidas organizadas, proibindo de entrar em campo, tem de vista um comportamento não adequado. Então, está melhorando tudo. E cada vez temos mais paz no esporte, pode ter certeza disso. O senhor teve uma experiência marcante na sua vida, que o senhor chama de renascimento. Então, é isso, galera. Essa aí foi a entrevista do Bolsonaro no Alterosa, tá? Quem quiser ver, está no canal deles aí. Quem gostar de política e quiser ver o vídeo completo, aqui a gente traz tudo o que for do Cruzeiro, né? Essa entrevista está dando bastante repercussão, porque a gente sabe que falou do cabuloso, meu amigo. Aí, a repercussão é certa. Quem gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, acompanha aqui tudo que é notícia do cabuloso, nossos vlogs no mineral, nossas lives com vocês aí. Brigadão e até a próxima. Valeu!